Quer aprender a fazer um bolo de cenoura fácil, cobertura de chocolate, aquela casquinha dura? Assiste o vídeo! Para o nosso bolo de cenoura nós vamos precisar de 4 ovos, 1 xícara de chá de óleo, aqui nós temos 4 cenouras médias, já descascadas e picadas, em média 400 gramas de cenoura, 2 xícaras de açúcar refinado, 3 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. No nosso liquidificador nós vamos colocar 1 xícara de óleo, os 4 ovos, as 400 gramas de cenoura, e vamos bater tudo. Vamos bater até ficar tudo bem homogêneo e a cenoura ficar bem pequenininha, quase perceptível. Agora é que está uma mistura bem homogênea, a gente vai adicionar o açúcar, e vai bater mais uns 2 minutinhos no máximo, até menos um pouco. Agora em uma vasilha nós vamos colocar toda a nossa mistura do liquidificador, e vamos acrescentar a farinha, aos poucos, ajuda de um fuê, nós vamos incorporar ela na massa. Para finalizar a massa do nosso bolo, a gente vai acrescentar agora o fermento, vamos dar uma mexida de leve. A assadeira untada e enfarinhada, 30 cm x 20 cm, 6 cm de altura, vamos colocar a nossa massa, agora vamos levar ao forno, que já está pré-aquecido a 15 minutos, temperatura de 180 graus, e lá ele vai ficar de 35 a 40 minutos, dependendo do seu forno, e ficando pronto, a gente já vai preparar a cobertura de chocolate. Então agora vamos fazer aquela cobertura para o bolo de cenoura, e a gente vai utilizar aqui, 2 colheres de manteiga de margarina sem sal. Deu uma leve derretida, então a gente vai acrescentar agora, uma xícara de açúcar refinado, e uma xícara de achocolatado, não é chocolate, é achocolatado, estamos utilizando nesse calo aqui. Vamos dar uma misturada, até dar uma derretida. Agora está tudo bem misturado, o açúcar derretido, a margarina também foi derretida, a gente vai acrescentar o leite. 5 colheres de sopa de leite. A nossa cobertura já começou a ferver, foram uns 3 minutinhos já mexendo com o leite, e já está desgrudando da panela, do fundo da panela. Olha, deixa eu ver se dá pra mim. Está vendo? Esse é o ponto certo, para que a cobertura fique açucarada. Olha como o nosso bolo ficou, ele já deu uma esfriada, agora, aquela cobertura ainda quente, a gente vai colocar por cima. Cobertura já esfreu, vamos cortar o nosso bolo. Essa receita é uma receita que vale totalmente a pena fazer, básica, todo mundo gosta, todo mundo vai se agradar. Curte o nosso vídeo, deixa lá o seu like, ativa o sininho de notificações, e se inscreva no nosso canal.